No Rio Grande do Sul, o presidente Lula acompanha ações de socorro e garante que não haverá burocracia para recuperar o Estado. O governo antecipa pagamentos do BPC e Bolsa Família, libera saque e calamidade do FGTS e garante mais de 8 milhões de reais para a compra de cestas básicas. Resgate, salvamentos e restabelecimento de energia. Mais de 14 mil profissionais ligados ao governo federal atuam diretamente na ajuda ao Rio Grande do Sul. E ainda, no quadro Brasil no Rumo Certo, você vai ver os investimentos do governo federal para promover o acesso à saúde e, ao mesmo tempo, impulsionar a economia do país. E o censo do IBGE traça um perfil das populações indígenas e quilombolas no Brasil. Segunda-feira, 6 de maio, o Brasil em Dia começa agora. O presidente Lula retornou ao Rio Grande do Sul neste domingo. Ele sobrevoou as áreas atingidas pelas enchentes e monitorou as ações do governo federal na região. Também no domingo, a comitiva participou de um encontro para ouvir as demandas de mais de 300 prefeitos gaúchos. E nesta segunda-feira, novas ações. Uma aeronave da FAB vai decolar daqui a pouco da Base Aérea de Brasília com destino à Base Aérea de Canoas, carregando donativos da campanha Todos Unidos pelo Sul. E quem traz todos os detalhes ao vivo e outras informações atualizadas do Rio Grande do Sul é a nossa repórter Graciele Bittencourt, que está lá em Porto Alegre. Oi, Gracie. Bom dia para você. Oi, Karine. A gente está aqui no Palácio Farroupilha, que é a sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A gente está aqui porque vai acontecer agora há pouco uma reunião entre os parlamentares gaúchos e o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, e também o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Valdês Góes. Hoje também chega aqui em Porto Alegre uma aeronave vindo de Brasília às 10 horas com suprimentos dessa campanha que mobilizou a sociedade do povo brasileiro. Ontem já chegou uma outra aeronave com 18 toneladas de equipamentos de apoio operacional, tipo banheiros, material de limpeza, colchões, geradores. E esse material já está aqui ajudando nessa operação de resgate. Karine, ontem o presidente Lula esteve aqui no Rio Grande do Sul e numa demonstração assim de união entre os poderes, ele trouxe uma comitiva com vários ministros, com o presidente da Câmara, do Senado, do Tribunal de Contas da União e também com o ministro Edson Fachin. Ele salientou a importância da união dos três poderes e continuou dizendo que a prioridade desse momento é salvar vidas. Bom, Karine, essa comitiva já voltou para Brasília, mas alguns ministros continuaram aqui em Porto Alegre. O ministro das Comunicações e o ministro do Desenvolvimento Regional, por exemplo, tiveram ontem à noite uma reunião com mais de 300 prefeitos para discutir como agilizar o processo de projetos de liberação de recursos e de ações do governo federal aqui para o sul do país. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, também participou da reunião. Karine, a gente vai ver um pouquinho do que aconteceu das ações do governo federal, que aconteceram aí no domingo, num VT aqui que a gente vai passar. O presidente Lula desembarcou na base aérea de canoas neste domingo e de helicóptero sobrevoou áreas afetadas pela cheia do rio Guaíba, em Porto Alegre, e região metropolitana. Durante o trajeto, Lula estava acompanhado do governador Eduardo Leite, dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco e do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. A comitiva pôde ver do alto a dimensão da tragédia e a destruição causada pelas enchentes na capital gaúcha. O presidente garantiu que não vai faltar apoio ao Estado, que vive a pior tragédia climática da sua história. Eu queria dizer ao povo gaúcho, o que nós estamos fazendo é dando ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece. Se ele sempre ajudou o Brasil, eu acho que está na hora do Brasil ajudar o Rio Grande do Sul. Eu só peço a Deus que pare com essa chuva para que o povo gaúcho possa voltar a sorrir, a ter esperança no Rio Grande do Sul melhor. Na reunião que contou com a presença de 13 ministros do governo, Lula cobrou ações de cada um deles. Entre as medidas anunciadas está a criação de um plano de prevenção para acidentes climáticos. Ao todo, a Força-Tarefa Federal de Socorro aos Gaúchos conta com a participação de pelo menos 17 ministérios, além de órgãos como a Polícia Rodoviária Federal, Conab, DENIT e Forças Armadas. Mais de 936 militares atuam no Estado neste momento em operações de salvamento às vítimas. As equipes trabalham em 25 municípios, onde estão sendo empregadas nove aeronaves, 98 embarcações e 70 viaturas. Na madrugada de domingo, um avião KC-390 da FAB decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a canoas, levando 18 toneladas de equipamentos, como banheiros químicos, barracas, colchões e materiais de apoio. Neste final de semana, o governo federal instalou uma sala de situação coordenada pela Casa Civil, com o objetivo de monitorar de perto e agilizar as ações de apoio. Temos um núcleo na região central de Santa Maria, um núcleo na região do Vale do Taquari e outro aqui em Porto Alegre, para que as prefeituras tenham todo o assessoramento, desde o primeiro momento, no processo de elaboração dos planos de trabalho, tanto para ajuda humanitária, de restabelecimento. Foi autorizada a liberação de pagamento de 580 milhões de reais em emendas do Estado, que vão atender a 497 municípios. Além disso, o Estado vai receber 55 milhões de reais do novo PAC para contenção de encostas, segundo o governo. A Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional providenciou o empenho de mais de 8 milhões de reais destinados ao pagamento de 52 mil cestas de alimentos ao Estado. Nós vamos continuar firme na questão do resgate, mas já é hora de a gente trabalhar fortemente, né, uma frente em relação ao restabelecimento. Nós, magistradas e magistrados do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, nos unimos à compreensão de que é preciso agir cedo e agir rápido. Essa semana será de muita negociação, de muito trabalho no Congresso Nacional e a resposta será dura, firme e efetiva, como foi na pandemia. Há, de fato, uma exigência de medidas rápidas e urgentes dentro de um espírito de união, de reconstrução. As vidas perdidas, infelizmente, não serão recuperadas. Isso talvez seja a única coisa irrecuperável. As vidas que se foram, mas a dignidade do povo gaúcho, a reconstrução dessa terra, é plenamente possível que o Estado brasileiro possa dar um exemplo de eficiência, de eficácia, para poder resolver esse problema do Rio Grande do Sul. Tato com a Graciele Bittencourt, mas a quem eu agradeço e desejo excelente cobertura, que o sol, claro, volte a brilhar forte no Rio Grande do Sul. E com essa situação de calamidade no Rio Grande do Sul, o governo decidiu adiar o concurso nacional unificado, que seria neste domingo. A nossa ideia é que, com o adiamento, a gente vai garantir aos 2.144.000 pessoas inscritas no concurso, uma garantia de que todo mundo vai realizar a prova nas mesmas condições. Esse é o nosso ponto pacífico, era o nosso objetivo desde o início, que todo mundo tivesse as mesmas condições para a realização da prova e que a gente vai ter um concurso com resultado jurídico, com resultado com respaldo jurídico importante. Esse acordo, assinado aqui pela Procuradoria Geral do Estado, pela Defensoria Pública da União e pela Advocacia Geral da União, nos dá esse respaldo jurídico importante que a gente precisava para tomar essa decisão de adiamento. E veja a seguir, COP30. Ainda hoje, o presidente Lula assina convênios entre Itaipu Binacional, governo do Pará e Prefeitura de Belém. E os gestores estaduais e municipais de educação têm até hoje para confirmar matrículas no programa Escola em Tempo Integral. A gente volta já já. Vamos voltar a Porto Alegre, vamos voltar ao Rio Grande do Sul para saber as últimas atualizações. Oi, Grace. Oi, Grace. Olá, Karine. A gente volta com as atualizações da Defesa Civil. São 341 municípios afetados por essa tragédia e 18.487 desaparecidos, 15.921 pessoas desalojadas. Há confirmação já de 78 óbitos e um registro de 111 desaparecidos. O boletim também registra o salvamento de 3.461 animais. Karine, infelizmente, durante essa tragédia, tem muita gente que está se aproveitando para espalhar fake news. Chegou a circular a informação de que o governo federal teria financiado o show da Madonna, o que é uma completa mentira, Karine. Mas, enquanto a gente vê pessoas mal intencionadas numa situação dessa, a gente vê também muita gente que espalha solidariedade, tem uma rede de pessoas ajudando no resgate, uma rede de instituições. A gente vê doações chegando de todo o Brasil. Então, se por um lado tem gente mal intencionada que espalha fake news, por outro tem muita gente que vem trazer sua solidariedade. Inclusive, Karine, o Papa Francisco ontem prestou solidariedade às vítimas aqui do Sul e falou sobre as famílias que tiveram que abandonar suas casas. Eu volto com você aí no estúdio. Graziele, essa é uma fake news que ela chamou atenção, bem preocupante, que o governo federal estaria investindo no show da Madonna. Uma baita fake news e realmente a gente precisa ficar ligado nesse tipo de informação falsa e não propagar esse tipo de desinformação. Do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, agora sim nós vamos ao Rio de Janeiro, nós vamos ao Rio falar que as redes de ensino estaduais e municipais têm até hoje para declarar matrículas no programa Escola em Tempo Integral. E quem está lá com a gente é o nosso repórter Tiago Pimenta. Oi, Tiago, excelente dia para você aí no Rio. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Karine, como você disse, devem declarar matrículas no programa Escola em Tempo Integral, todas as secretarias de educação, a gente está falando estaduais, municipais e distrital. Essa declaração é importante porque os números que ela fornece vão servir de base para o cálculo do pagamento da segunda parcela do fomento desse programa. E cerca de 30% das secretarias ainda não enviaram essas informações. Essa declaração deve ser feita pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, o CIMEC. As alterações quanto à distribuição de matrículas também podem ser informadas pelo mesmo sistema. O programa é uma estratégia para incentivar a criação de vagas, a criação de matrículas em tempo integral nas várias etapas e modalidades da educação básica. Estados como Acre, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e o próprio Rio de Janeiro já enviaram as declarações. Karine, eu volto com você. Obrigada, Tiago. Excelente dia. O programa Pé de Meia foi lançado oficialmente na Paraíba. A iniciativa é uma aposta do futuro dos jovens. Vai contar com investimentos de 155 milhões de reais no Estado. Carlos Henrique dos Santos, de 16 anos, é um dos 53 mil estudantes da Rede Pública de Ensino da Paraíba, beneficiados pelo programa Pé de Meia. Ele conta que o incentivo do governo federal já está fazendo diferença nos estudos. Graças a essa iniciativa, tenho tido a oportunidade de avançar nos meus estudos e construir um futuro promissor. Com a ajuda financeira fornecida pelo programa, nós estudantes podemos nos concentrar em nossos estudos e melhorar as perspectivas de futuro. Eu, particularmente, já recebi minha primeira parcela e já comprei meus materiais para dar continuidade aos meus estudos. Presente na cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o Pé de Meia veio garantir suporte para que os alunos não apenas permaneçam na escola, mas também para que sonhem mais alto. Esse dinheiro é para vocês usarem da forma que vocês acharem melhor. Qual é a contrapartida? Ter 80% de frequência em sala de aula. E no final do ano, quando o Roberto mandar lá a relação lá para o ministério, de que o João, a Maria, o Carlos, todo mundo passou de ano, nós vamos lá e vamos depositar mil reais na conta de cada um de vocês, que é o chamado Pé de Meia. Vocês só vão poder usar esse dinheiro no final da conclusão do ensino médio, que é exatamente para vocês terem um Pé de Meia para o futuro de vocês. E esse Pé de Meia vai ser exatamente para que, se ela quiser montar um negóciozinho para ela, ela já comece. Se ela quiser ir para a faculdade, ela pode usar esse dinheiro. Portanto, é um estímulo, um incentivo para dizer que nós não queremos nenhum aluno fora da escola pública desse país. A primeira parcela do Pé de Meia foi paga no mês de março. Para saber se tem direito, basta acessar o aplicativo Jornada do Estudante no celular. Quem for menor de idade, precisa pedir para os pais ou responsáveis confirmarem os dados do aluno por meio do aplicativo Caixa Tem. Hoje, nós estamos pagando a segunda parcela de quem aniversariou em novembro e dezembro. Nós vamos ampliar e vamos atender todos do Cade Único aqui na Paraíba e no Brasil, serão atendidos também pelo Pé de Meia. Isso significa que nós vamos ampliar em torno de 20% a mais, chegar em torno de 60, 70% dos alunos do ensino médio, de escola pública aqui da Paraíba. Hoje, nós estamos investindo já R$ 180 milhões por ano nesse programa. Mas eu não tenho dúvida que esse é o maior investimento que um país pode fazer. Porque o grande motivo que um aluno deixa a escola é por questão financeira. E olha, a cidade de João Pessoa, como todos os municípios brasileiros, é atendida por programas e projetos do governo federal. Então, vamos dar uma olhada aqui nos dados disponíveis no Comunica.br, plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. Vamos ver aqui as ações que chegaram em João Pessoa, que tem pouco mais de 833 pessoas lá no estado. A gente vê aqui na próxima tela, infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, foram atendidas aí quase 9 milhões e meio de famílias, conquistaram imóveis, investimentos na casa de 1,1 bilhão de reais até agora. Na área de ciência e tecnologia, a gente tem aí mais de 1 milhão e 200 mil bolsas do CNPq para pesquisas. Investimentos aí de 27,2 milhões de reais. Aliás, bolsas, 1 milhão, 1 mil e 200 bolsas do CNPq para pesquisa. Educação, 187 escolas receberam recursos reajustados para alimentação escolar, 10 milhões e 100 mil reais, repassados então para João Pessoa, para Paraíba. E aí todas as informações aqui no gov.br barra comunica.br. Você pode acessar aí todos os dados que você precisar do seu estado, da sua região, é só acessar e fazer a pesquisa bem fácil. E o Censo do IBGE traça um perfil das populações indígena e quilombola no Brasil. E o Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal fortalece comunidades tradicionais e ajuda a combater a evasão escolar. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos falar sobre o Censo do IBGE, que mostra que metade da população indígena no Brasil tem menos de 25 anos. E a população quilombola é mais jovem do que a população total do país. O quilombo de Mesquita, que fica na cidade ocidental, em Goiás, a cerca de 60 quilômetros de Brasília, tem 278 anos. Aqui moram cerca de 600 pessoas. A grande maioria são parentes. Melani tem 74 anos e desde que nasceu vive aqui, onde ele chama de paraíso. Melani planta o que come e o excedente é vendido em feiras. Ele explica que se tivesse uma linha de crédito e assistência técnica, a produção seria maior. Se tivesse condição aqui, ninguém quase saía daqui para ir trabalhar fora e ia ganhar seu dinheirinho aqui mesmo. Daqui nós pegava o produto daqui, levava para o ocidental, entregava até em Brasília. Isso que nós temos que ter aqui. Para este outro quilombola que produz rapaduras, uma linha de crédito para investir em maquinário vai ajudar a garantir a produção, que é uma das tradições do povo quilombola. A máquina hoje é muito cara para você pagar particular, né? Uma hora de trator aqui é 200 reais até mais. Tem pessoas que não têm condições para isso, né? Para resolver esses problemas, o governo federal precisa saber exatamente quem são e onde moram os povos tradicionais do Brasil, como quilombolas e indígenas. Por isso, o IBGE divulgou nesta sexta-feira dados do Censo de 2022, com informações específicas sobre essas duas populações. Pela primeira vez, o Censo faz uma radiografia da população quilombola e indígena por idades no país. As informações são fundamentais para o desenvolvimento e acompanhamento de políticas públicas, como de saúde, educação, previdência social e mercado de trabalho. Além disso, fornecem subsídio para o cálculo de indicadores demográficos e permitem ainda avaliar as mudanças no perfil demográfico dessas populações ao longo do tempo. Existem no país mais de 1 milhão e 300 mil quilombolas. O percentual de quilombolas com até 29 anos em territórios oficialmente delimitados é 52,6%. Enquanto os idosos, com 60 anos ou mais, são 11,9%. Em 2022, a idade mediana dos quilombolas era de 31 anos, abaixo da população total residente no Brasil, que é de 35 anos. Outro resultado é a predominância masculina, de até 24 anos, e a feminina é a partir dos 30. A gente verifica que a gente está falando de uma população que está se ampliando, que possivelmente vai crescer nos próximos décadas, e uma população que aos poucos também, quando a gente olha a pirâmide etária, ela vai avançando para as idades e as faixas de etárias mais elevadas. Então, nos mostra que existe um potencial de crescimento, existe bastante juventude, e isso faz com que todas as políticas públicas pensadas para esses grupos precisem levar isso em consideração. Sobre os indígenas, o Censo 2022 revela uma idade média de 25 anos, 10 anos abaixo da idade mediana da população residente no Brasil. Quando residem dentro de terras indígenas, tem uma idade média de 19 anos. Verificou-se também que 56,10% dos indígenas têm menos de 30 anos de idade. Isso nos mostra que dentro das terras indígenas, a gente tem uma população extremamente jovem, com uma fecundidade extremamente alta também, que mostra uma capacidade de reposição desse grupo e de crescimento desse grupo. Uma medida para fortalecer as comunidades tradicionais e também combater a evasão escolar entre os jovens de famílias que vivem da pesca artesanal. É o programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal. A ideia é atender comunidades pesqueiras artesanais que nunca foram contempladas com políticas científicas e educacionais específicas para elas. O programa inovador vai atender jovens negros, de povos indígenas, de comunidades rurais e urbanas, quilombolas e de unidades de conservação. O lançamento foi em Teresina, no Piauí. Nós estamos hoje aqui no Palácio do Carnac, ao lado de tantas autoridades e de tantos representantes de movimentos que atuam na pesca artesanal, para lançar um programa nacional que parte do Piauí. Nós tínhamos que estar aqui no Piauí e fazer esse lançamento aqui no Piauí, pela importância estratégica que o Piauí tem na pesca artesanal. Porque o que a gente está fazendo hoje aqui é um ato nacional, tanto do jovem cientista como em relação a essa área da parceria do MDS com o Ministério da Pesca. O que estamos fazendo é um alicerce com esses jovens que aqui hoje vieram e tantos outros que virão pela frente, para a gente preparar melhor uma geração para um mundo novo. O programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal vai atender jovens que estão matriculados no Ensino Médio da Rede Pública e pretende valorizar o conhecimento e o saber fazer das comunidades pesqueiras artesanais, além de combater a evasão escolar da juventude pesqueira artesanal. Outros objetivos do programa são despertar a vocação para os campos das ciências e as carreiras tecnológicas, incentivando talentos potenciais entre estudantes, estimular professores do Ensino Médio a engajarem estudantes no processo de investigação científica, com temas voltados para as realidades das comunidades pesqueiras artesanais, desenvolver o conhecimento científico e tecnológico em temas ligados às realidades locais. O incentivo à formação de novos talentos vem por meio de bolsas. Serão 4 milhões de reais ao todo, distribuídos proporcionalmente por região, de acordo com o número de pescadores artesanais registrados. As bolsas terão duração de um ano, podendo ser renovadas depois de avaliação dos estudantes e análise do desempenho escolar. Também poderão acompanhar o bolsista até a conclusão do Ensino Médio. Uma iniciativa que reconheça a importância da nossa tradição e do conhecimento que passa de geração em geração. Dão o devido valor dos povos das águas. Esse programa é um marco não só para nós jovens, mas para toda a comunidade que se dedica à pesca artesanal. Olha, a Anatel começa hoje mais uma campanha do movimento Fique Esperto, que conscientiza os consumidores sobre a prevenção contra fraudes e golpes no ambiente digital. A agência divulga dicas de segurança nas redes sociais. De São Paulo, a repórter Fernanda Cruz nos traz outras informações. Oi, Fernanda. Bom dia. Bom dia, Karine. E a quem nos acompanha, a campanha Fique Esperto teve início em outubro de 2020 e desde então a Anatel passou a fazer campanhas periódicas a cada três meses. Neste ano, a primeira delas foi em fevereiro e as próximas estão previstas para agosto e novembro. O objetivo então da Anatel é o de prevenir contra as fraudes e os golpes. Então, vamos a alguns exemplos. O sequestro de linha, que é quando o seu telefone para de funcionar e aí então o golpista passa a se passar por você. Outra é a engenharia social, que é quando você recebe a ligação da central de atendimento do seu banco ou de uma empresa famosa, mas na verdade é um golpista tentando roubar os seus dados. Tem que ter muito cuidado também com a leitura de QR Code, porque ele pode te direcionar para uma página que é golpe. Tem que ter cuidado também ao receber ligações oferecendo produtos ou serviços. Lembrando que o telemarketing é feito apenas por telefones com prefixo 0303. E para consultar se o seu CPF está associado a uma linha pré-paga de forma irregular, basta entrar no site cadastropré.com.br. Então, Karine, olha, a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado quando estamos em um ambiente virtual. Verdade, Fernanda. E nunca é demais, né? A gente alertar as pessoas para não cair nesse tipo de golpe. Ótimo dia para você aí em São Paulo, Fernanda. E hoje é dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. O assunto desta semana são os investimentos do governo federal para promover o acesso à saúde e, ao mesmo tempo, impulsionar a economia do país. Veja na reportagem de Carolina Lima. Atender demandas de saúde da população e impulsionar a economia do país. Essas são duas ações que baseiam o projeto de neo-industrialização do Brasil tocado pelo governo federal. Para dar vida a essa iniciativa, no dia 26 de setembro de 2023, o presidente Lula assinou um decreto instituindo a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. O que está acontecendo aqui hoje é a concretização de um sonho que a gente já tinha pensado há muito tempo atrás. O Brasil precisa tomar uma decisão de querer se transformar em um grande país. A gente vai ser um grande país quando a gente definir um país soberano com qualidade de vida para o seu povo. Com seis programas estruturantes, o objetivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde é expandir a produção nacional de itens prioritários para o SUS e reduzir a dependência externa do Brasil de medicamentos, vacinas, insumos e outros produtos. Para isso, foram previstos até 2026 investimentos de 42 bilhões de reais. E com foco em viabilizar uma maior autonomia do país na promoção da saúde para todos, no dia 4 de abril deste ano, o presidente Lula participou da inauguração de uma nova fábrica da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras, em Pernambuco. Essa nova unidade vai produzir um medicamento usado no tratamento de quem tem hemofilia e outras doenças relacionadas à coagulação do sangue, o chamado fator 8 recombinante. A hemofilia é uma doença genética hereditária e que não tem cura. Para um hemofílico, um simples corte na pele pode provocar uma hemorragia. Isto porque essas pessoas não têm as proteínas que entram em ação para estancar o sangramento. Então, o tratamento é justamente o fator 8 recombinante, que repõe a coagulação deficiente. O Luiz sabe bem da importância desse medicamento para ter qualidade de vida. Quando aconteceria algum sangramento, algum caso, algum acidente, a gente procurava o hospital e fazia o acompanhamento médico no hospital. Hoje não, hoje se faz a proflaxia. Então, o Ministério da Saúde liberou para o hemofílico fazer o seu tratamento em casa. A fábrica da Hemobras tem capacidade para produzir 1 bilhão e 200 milhões de unidades internacionais de fator 8 por ano. E essa produção vai dar conta de toda a demanda do SUS para este remédio, eliminando assim a dependência externa. E uma vez tendo essa possibilidade de produção no Brasil, o Brasil vai ter a soberania na produção desse medicamento. E isso significa o quê? Significa muita segurança para o paciente, saber que a saúde não está nas mãos de outros países, vai passar a estar na mão do Brasil. A partir de agora, a gente vai ter uma autonomia, uma independência que o Brasil nunca teve, que poucos países do mundo têm, são poucas as fábricas desse tipo de produto no mundo. Então, a gente está entrando num grupo muito seleto de países produtores. E para seu Luiz, essa notícia é uma boa nova, porque só quem vive com a hemofilia sabe a importância de ter o medicamento garantido. É como se eu deixasse de ser hemofílico, ou seja, como se eu fosse curado. E nesse projeto, junto com a promoção da saúde, também tem a questão do custo. Os custos produtivos do Brasil são mais baixos, o que gera a economia. E além disso, tem a geração de empregos que toda a unidade Fabril demanda para funcionar. A expectativa é que o local entre em operação em 2025 e gere pelo menos 2 mil empregos. O Fábio, por exemplo, estava desempregado quando foi chamado para trabalhar na obra. Eu me sugiro a oportunidade dessa obra aqui, da Emobras, então eu me desloquei para cá, peguei a obra lá, acho que do início, do ano passado, e agora bem dizer que eu estou quase entregando a obra, né? Esse galpão aqui é o Bloco 7. E aí eu estava desempregado lá e aí consegui esse trabalho aqui. E o Brasil retomou a produção de insulina em território nacional depois de 23 anos. A nova fábrica foi inaugurada em Nova Lima, Minas Gerais, no dia 26 de abril deste ano. A unidade da Bion teve investimentos de 800 milhões de reais. Há mais de duas décadas, o Brasil dependia do mercado externo. Mas agora, a planta de produção de insulina da Bion tem capacidade para suprir a demanda nacional de insulina, além de movimentar a economia do país. A estimativa é de que a unidade gere 300 empregos diretos e 1.200 indiretos. O presidente Lula recebeu de uma funcionária o primeiro medicamento produzido em território nacional. O papel do Estado é tentar alavancar as oportunidades que as pessoas precisam. Um país soberano precisa de uma indústria nacional forte. Essa inauguração da planta de insulina da Bion é um marco em vários sentidos, na minha opinião. Nós estamos dando um importante passo para fortalecer o nosso complexo industrial de saúde. Sobretudo, estamos aqui vendo a ciência e tecnologia de ponta, sendo usada para cuidar das pessoas e desenvolver o nosso país. Nós vamos avançar com uma insulina, Gardina, que é uma insulina de nova tecnologia e que certamente vai trazer muita contribuição para as pessoas que sofrem com diabetes. São muitas pessoas no nosso país e estima-se, essas estimativas nunca são muito seguras, que a gente possamos chegar a mais de 20 milhões de pessoas nos próximos cinco anos. Então, o que se faz aqui é garantia de vida. O Brasil é um dos países com maior incidência de diabetes no mundo. Hoje, já são mais de 15 milhões de pacientes adultos, segundo dados do Atlas da Federação Internacional de Diabetes. As pessoas que é uma puta, uma perna, um braço por causa da diabetes, não vão precisar mais, porque a Bion vai estar no mercado, oferecendo ao nosso SUS a um preço acessível para que a gente possa distribuir de graça aos brasileiros que sofrem de diabetes. Esse é um fato extraordinário. Viva o SUS, viva o Brasil e viva a retomada da política industrial com o presidente Lula. Muito obrigada. E antes de terminar o Brasil em dia de hoje, vamos voltar a falar da situação no Rio Grande do Sul. Agora há pouco, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, falou sobre a importância da liberação de recursos para a ajuda à população. Ele disse que os órgãos de governo precisam agir rapidamente para diminuir o sofrimento de quem perdeu tudo. A vinda do presidente Lula ao Rio Grande do Sul foi muito importante, principalmente porque quando ele traz o presidente da Câmara, do Senado, do Tribunal de Contas e do STF, ele sensibiliza as autoridades para que a gente possa, nas próximas horas, aprovar uma medida legislativa que permita vencer a burocracia. Não adianta o presidente Lula liberar o recurso, e isso ele já fez, se o Estado e as prefeituras são lentos para gastar. Então nós precisamos que a Câmara, o Senado, aprovem, o Tribunal de Contas ajude, o Poder Judiciário permita que esse dinheiro seja rapidamente utilizado. O governo federal libera o recurso, mas os estados e prefeituras precisam fazer com que esse dinheiro chegue rápido nas pessoas, porque a gente não pode esperar. Agilidade, condição para poder oferecer dignidade humanitária e, num segundo momento, fazer todo o trabalho de reconstrução. E o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania vai direcionar dois grupos do DISC-100 para atender o Rio Grande do Sul. O primeiro vai receber as demandas e denúncias de violações de direitos das vítimas. O outro será destinado para casos de crianças e adolescentes desaparecidos ou separados dos pais. E, a partir de quarta-feira, uma comitiva do Ministério vai ainda atuar na atenção aos grupos em situação agravada de vulnerabilidade, como pessoas em situação de rua e de privação de liberdade. É isso, a gente fica por aqui, mas o Canal GOV segue acompanhando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você ainda hoje. O presidente Lula e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional anunciam mais de um bilhão de reais em investimentos para a melhoria da infraestrutura de Belém, no Pará. A cidade vai sediar a COP30 no ano que vem. Uma ótima segunda-feira para você. A gente se vê, então, daqui a pouco nessa transmissão. Tchau! 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 Tchau!